Cinco anos, quando vocês param pra pensar, o que vem na cabeça do grupo? Ah, a gente falou, a gente tava comentando agora, felicidade, né? De se manter a 25 anos. Hoje o Pixote é um dos únicos grupos de São Paulo que tem a mesma formação desde o início. É um momento de felicidade total. Com certeza, né? Porque vocês eram todos molequinhos, com 16 anos, né? O Thiago era o mais novo, o Thiago tinha 7 anos e meio. Tocando em praça, na praça, né? Tinha outro nome, que era a revelação do samba, né? E vocês mudaram o Pixote. Qual foi? Ah, o Pixote foi pra lembrar criança, lembrar criança, né? E lembrava criança o Pixotinho, porque o intuito do grupo seria de... Fizesse 18 pra ficar com aquela mesma faixa etária, pra ficar sempre, né? Estilo Menúcio. Mas aí não deu certo, e aí a gente continuou e ficou. Mas aí o lance do nome já ficou uma marca legal. Legal de vocês. Porque tinha, aí aí, a banda do Zeca Pagodinho é banda moleque, não tem nenhum moleque lá. Então, pra gente tá tranquilo, o Pixote. Estamos todos diabos barbados, somos pais. Então, mas é o que eu disse, a única frase que tem que falar é a palavra, quer dizer, alegria. FM, a primeira.